Andei por todos os jardins Ninguém sabia o que estava Esta flor mimosa perfeição Ela se chama flor mamãe E só nasce no jardim do coração Enfeita nosso sonho Perfuma nossa ilusão Flor divina que eu suponho Faz milagres em oração Neste dia de carinho Quero senti-la no peito Tenebriando minha alma Flor mamãe, amor perfeito Enfeita nosso sonho Perfuma nossa ilusão Flor divina que eu suponho Faz milagres em oração Neste dia de carinho Quero senti-la no peito Tenebriando minha alma Flor mamãe, amor perfeito Flor mamãe, amor perfeito Próximo ano Vers milagres em oração Tro*** collaboration Obrigado.